Olá! Hoje estou iniciando o curso básico para Excel, então se você ainda não sabe como usar a fórmula da soma, seja para somar coisas de matemática em geral, ou para gerenciar sua planilha financeira, eu vou dar aqui alguns exemplos de como você pode usar a fórmula de somar no seu dia a dia. Seja muito bem vindo aqui no canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael, e se você está à procura de mais conteúdo como esse, se inscreva aqui no canal, pois com certeza vai ter muito mais dicas como essa, e não é só isso, eu estou sempre trazendo dicas de tecnologia em geral para te ajudar no dia a dia, então não se esqueça de se inscrever! Valeu e vamos lá! Aqui no meu site eu vou deixar todas as descrições e fórmulas descrevendo tudo bem simples e também vou deixar a planilha que estou usando de demonstração aqui no vídeo, para você baixar, testar e treinar o quanto você precisar, o link vai estar na descrição do vídeo. A primeira parte é a soma por intervalo de células no Excel, e aqui na planilha do Excel você pode ver que eu já preenchi alguns campos apenas de exemplo do que costuma ter em geral uma planilha financeira. Ao final de cada mês eu já fiz a soma dos valores totais, seja das contas ou descontos. Aqui eu vou usar a coluna B para demonstrar todos os exemplos de soma, basicamente você vai utilizar a soma desta forma, você vai digitar igual, depois a palavra soma em maiúsculo e depois vai abrir parênteses. E depois você vai selecionar a célula inicial e depois digitar dois pontos e depois por a célula onde você vai finalizar o intervalo que você quer efetuar a soma. Depois você vai fechar parênteses e apertar enter. Ele já vai atribuir a soma para você na célula que você escolher. Se você quiser você pode usar o mouse nesta pontinha quadrada e ir selecionando manualmente o intervalo de células. Veja que o Excel vai preenchendo abaixo conforme eu posiciono o mouse aqui na tela. Você também pode selecionar intervalos diferentes para soma, basta ao final do primeiro intervalo você adicionar dois pontos e depois selecionar o segundo ou terceiro intervalo que você quer somar. Você ainda pode fazer uma soma final, colocando ponto e vírgula na última parte dos parênteses e depois preencher com o valor que você quer somar no final da fórmula. Se você quiser, para ser mais rápido e fácil, você pode usar também a opção de autossoma. Aqui na parte direita do Excel, geralmente vai estar com esse símbolo de M na posição horizontal e escrito autossoma. Ao clicar na opção, o Excel já vai buscar todas as células acima da que você escolheu, e parar onde tiver uma célula diferente de número. Ou seja, aqui na célula B2, ele identificou que tem um texto e não considerou ela na soma, nem nada acima dela. Você pode selecionar o intervalo também com o mouse. Uma dica para soma também é que você pode usá-la para somar dias, basta você preencher a fórmula inicial, e ao selecionar uma célula de data, você pode colocar ponto e vírgula após a célula selecionada, e colocar os dias que você quer somar. Aqui eu coloquei 100 dias e ele me deu como resultado que será em 21 de 4 de 2021. Você também pode somar em linhas ao invés de colunas, você pode digitar e ir selecionando os intervalos. Ou pode usar a opção de autossoma também, você só deve tomar cuidado sempre, para não selecionar células com valores diferentes, por exemplo, selecionando aqui a linha 15 inteira, ele vai ignorar os textos, porém a célula C15 tem números em formatos de data, e isso faz ele se confundir na soma, pois ele vai somar a data com valores em reais. Então, tome cuidado para usar a soma sempre em um mesmo tipo de informação. Da parte simples da função de somar, já finalizamos aqui nosso tutorial. Agora aqui no meu site tem mais algumas informações sobre a função somac, que seria um parâmetro para você apenas fazer a soma, se estiver dentro de uma condição, por exemplo, somar as vendas de um determinado alimento, se elas foram feitas no caso. Eu vou falar mais a respeito desse outro tipo de fórmula e outro vídeo, então se você curtiu essa dica e quiser continuar a aprender mais, confere no card acima. Mas antes, se essa dica lhe ajudou, me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e compartilhe com mais alguém. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor deixe nos comentários. Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.